Música Neste vídeo vamos fazer a recarga do cartucho de toner da Brother TN580. Retire esta tampa lateral, ela é fixada por dois parafusos. Após retirar dos parafusos, a tampa. Retire também as engrenagens. Retire esta moto. Para retirar esta engrenagem da ponta do developer, retire esta trava. Em seguida, a engrenagem. Do outro lado do cartucho, retire esta tampa também. Esta tampa é que fixa o developer. Ela é fixada por três travas. Esta, esta e uma aqui interna. Com uma chave de fenda, force ela levemente para fora. Esta é outra trava. Após soltar as duas travas, force com a chave de fenda neste ponto. Música Vamos retirar o developer. Este cartucho só tire a lâmina caso haja necessidade de trocar. Esta vedação nas pontas do developer, ela vem fixada na lâmina. Caso haja necessidade de trocar a lâmina, você deverá descolar esta vedação. Para uma limpeza mais detalhada do seu cartucho, use sempre um aspirador específico para toner. Para uma descontaminação total do seu cartucho de toner, use sempre um pano limpo e alto isopropil. Inicie a limpeza pelas pontas. Música Vamos à limpeza da carcaça do toner. Use o pano com álcool e limpe a lâmina dosadora. Esta é a lâmina coletora. Com o uso, ela tende a entortar para dentro. Com a chave de fenda, faça com que ela volte levemente para fora. Música Fazendo este processo, você evitará que o toner caia dentro da sua máquina. Caso as engrenagens estejam muito contaminadas, use álcool e uma escova para limpeza. Música Após a limpeza do cartucho, vamos iniciar a montagem. Vamos lubrificar esta bucha onde será instalado o rolo developer. Use vaselina sólida para lubrificação. Após a lubrificação, instale o developer. Música Lubrifique também esta tampa, que fixa o developer. Música Lubrifique também esta tampa. Música Deixe a máquina ler a quantidade de toner que existe dentro da carcaça. Vamos iniciar a montagem das engrenagens. Música Música Com um alicate, coloque ela no local. Lubrifique estes pinos de fixação das engrenagens. Música Instale a mola. Ela deverá ficar nesta posição. Para que esta recarga funcione, esta engrenagem tem que ficar nesta posição. Coloque a mola no seu lugar. Coloque a ponta do rolo developer. Instale a tampa. Música Este ressalto da engrenagem tem que ficar nesta posição. Deixe o cartucho antes e depois de você colocar o toner. A diferença deverá ser de 200 gramas. É a quantidade de toner que este cartucho recebe. Para colocar o toner, retire esta tampa. Música Para o melhor funcionamento do seu copiador ou impressor, use sempre toner específico do seu equipamento. Música Estale o toner no conjunto de cilindros. Música Coloque o conjunto na máquina. Música Para finalizar esta recarga, faça a impressão como teste. Música A impressão estando em ótima qualidade, a sua recarga está finalizada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto